Olá, meu nome é Ágata e hoje é o dia 27 do nosso plano de prosperidade e abundância de 40 dias. Como sempre vou mostrar-vos o meu processo, eu já fiz. Comecei pelo ponopono, com a moedinha. Fiz assim, olá dinheiro, momento, dinheiro, abundância e prosperidade, todas as vezes que eu te recusei, que eu te amaldiçoei, que eu te magoei e ofendi por palavras, há de só pensamentos, nesta vida ou noutras vidas. Por favor, perdoa-me, 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 se o fiz foi por ignorância. Obrigada por continuais a aparecer na minha vida como fortuna, como prosperidade, como riqueza. Eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te, eu amo-te muito, pá, eu deixo-te muito de ti, pá, dinheiro. No ponopono, depois fui para a afirmação e como é o dia 27, é a afirmação do dia 7. E qual é a afirmação do dia 7? É a seguinte, a divina consciência que eu sou está sempre a expressar a sua verdadeira natureza abundante. Esta é a sua responsabilidade e não a minha. A minha única responsabilidade é estar consciente desta verdade. Logo, eu tenho total confiança em abandonar-me ao processo e deixar Deus aparecer como suficiência total e abundante na minha vida e nos meus assuntos. Fiz o FD, vou mostrar-vos, vocês podem repetir comigo. A divina consciência que eu sou está sempre a expressar. Está sempre a expressar a sua verdadeira natureza abundante. Esta é a sua verdadeira natureza abundante. Esta é a sua responsabilidade. A minha única responsabilidade é estar consciente desta verdade. Logo, eu tenho total confiança em abandonar-me ao processo e deixar Deus aparecer. E deixar Deus aparecer como suficiência total e abundante. Abundante e abundante na minha vida e nos meus assuntos. Depois, fui para a meditação e eu ouvia aqui coisas que eu mudava. Por exemplo, a divina consciência. Eu repito durante os 15 minutos. Eu ponho o telemóvel para 15 minutos e depois quando aquilo apita é porque já passaram os 15 minutos. Eu repito na minha mente a divina consciência que eu sou está sempre a expressar. Sou a verdadeira natureza abundante. Esta é a sua responsabilidade e não a minha. A minha única responsabilidade é estar consciente desta verdade. E qual é a verdade? Como eu faço mais do que uma vez, o IFT é fácil decorar isto. Às vezes é, às vezes não. Qual é esta verdade? A verdade é que a divina consciência que eu sou está sempre a expressar a sua verdadeira natureza abundante. Logo, eu tenho total confiança no processo. Em vez de dizer em abandonar-me ao processo, eu digo. Eu tenho total confiança no processo. E deixo Deus aparecer na minha vida e nos meus assuntos como suficiência total e abundante. Ou seja, eu troco algumas coisas. Eu mudo. Vocês não têm que... Podem escolher uma frase e estar a repetir durante 15 minutos. Devagar. Ou repetir mais do que uma vez. A divina consciência que eu sou está sempre a expressar a sua verdadeira natureza abundante. Sim. Repito durante os 15 minutos. E hoje até parece que passou rápido. Às vezes já há dias em que não passa. Hoje passou... Foi num instante. Depois escrevi as impressões e os desejos. O que é que eu escrevi? Não vou dizer tudo aquilo que eu escrevi. Senti-me quente. Se tiverem ideias esquisitas, tipo pastórias e não sei o que, anotem. E depois perguntei aos anjos se tinham alguma coisa a acrescentar a esta meditação. E o que é que eu fiz hoje? Eu fiz... Eu ia repetindo a afirmação enquanto baralhava as cartas. E qual é que foi a carta que apareceu? Eu usei da Star Oracle. A carta que apareceu foi a princesa de Pentáculos. Que é o valet de Pentáculos. Que é aqui uma senhora muito bonita. Há ali um cisne. Há ali uma fada. Há um castor. Há um coelho. Há uma raposa. Há uma borboleta. Há um urso. Há um veado. Há mais borboletas. Há outra fadinha. Há um sapo. Há uma data de coisas aqui. E o que é que diz aqui o livrinho? O ciclo lunar é a lua nova. Está conectado com o botão. A frase-chave é Bençãos, pensões da vida, criatividade e cura. Esta princesa é intuitiva. Ela observa. Ela é quieta. Quieta, ou seja, não faz assim muito barulho. Ela vive num mundo de criatividade, magia e manifestação. Ela respeita e ama a natureza. Ela sente a magia na vida de todos os dias. O seu corpo canaliza e transforma a luz do divino em criações materiais. Isto é interessante. Normalmente, quando a princesa, a princesa ou o valete de pentáculos aparece, algo novo em termos profissionais está prestes a acontecer. Esta princesa, estes os símbolos, símbolos nesta carta. Ela está grávida. Com a estrela da luz divina e da verdade. Se vocês notarem ali no ventre dela, está ali uma luzinha, que é a estrela. O vestido dela simboliza o cosmos. A sua tatuagem em espiral, que está nos braços, se não me engano... Ai, não, não, não. A sua tatuagem está no rosto e no colo. Ela tem ali tatuagens em espirais. Falam do ciclo da vida e do universo. Há aqui Apple Blossoms. Como é que se diz isto? Apple Blossoms é as florzinhas que se irão transformar em fruta, em maçãs. Simbolizam, no cabelo dela, ela tem florzinhas que irão depois transformar-se em maçãs. O que é que simbolizam? Simbolizam pureza, amor e graça. A árvore, à sua direita, tem os símbolos da Terra e da Lua Nova. Aqui. Aqui. Não sei se estão a ver, não sei se está para ver. É esta árvore. As árvores simbolizam a ligação entre a Terra, o Céu e o Sagrado Conhecimento. Isto é uma data de simbologia neste baralho de tarô. As borboletas coloridas simbolizam a transformação dos quatro elementos. Simbolizam transformação e simbolizam também quatro elementos. A Terra, a água, o fogo e o ar. As três fadinhas. Há três fadinhas. Ah, pois é. Há três fadinhas. Aqui mais embaixo. São ao menos três fadinhas. Ali uma em cima do sismo. Outra ali a falar com o castor. Uma ali a falar com outro animalzinho. Que eu não sei o que é que é. Ao pé do coelho. As três fadinhas representam os reinos da Elemental Realm. São os reinos que tomam conta das plantas e dos animais da Terra. A família dos veados ali atrás, da princesa. Simbolizam inocência e gentileza. O urso preto traz introspecção e intuição feminina. Tanta coisa. A raposa simboliza energias femininas e a energia criativa que está acordada. A energia interior criativa que acordou. Que está desperta, digamos. O pequeno coelho. Está ali a confrontar os seus medos. Também ali com o urso e não sei o que. O porco e o pão. O porco e o pão. Acho que é o porco espinho. É isso. É uma das fadinhas que está ali a falar com o porco espinho. Simboliza a confiança e maravilhamento. O cisne simboliza graça, pureza e amor. É só coisas boas. A pequena tartaruga no lago. Ah, pois há aqui uma tartaruga ali no lago. Ao pé do cisne, mais ou menos. O que é que ela simboliza? Simboliza a Terra-mãe. Ela na shell, como é que se diz? A carapaça que está em espiral. Que tem uma espiral na carapaça. Representa o ciclo da vida e do universo que nunca acaba. E a... Ai, como é que se chama este animal? Em inglês é otter. Lontra. Acho que é uma lontra. Simboliza a energia feminina. E a intuição. E também simboliza a alegria. Brincadeira. E também nos lembra que devemos ser receptivos e abertos a tudo, ao mundo. Montes de símbolos. Hã? Montes de símbolos. Ok? Aqueles que continuaram, que ainda estão aqui, que estão mesmo a seguir isto. E como eu já disse noutros vídeos, eu não estou a dizer a ninguém que estou a fazer isto. Estou a dizer a pessoa nenhuma. E aconselho-vos a fazer o mesmo. Portanto, eu estou no dia 27. Vocês também, se estão a seguir isto, já estão no dia 27. Se seguiram isto desde o primeiro dia, parabéns. 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 Vou tirar-vos uma carta. Tirar uma carta para vocês que estão a seguir isto. Que estão a fazer este vídeo. Que estão a fazer isto. Que estão a meditar. Muito bem. Não é só ver. É também ir meditar no fim do vídeo. 15 minutos. Todos os dias. Aqueles que há 27 dias andam a meditar nestas palavras e nestas afirmações. Durante pelo menos 15 minutos. Primeiro, parabéns. Segundo, vamos tirar uma carta para essas pessoas. Para vocês. Que estão a seguir isto fielmente. No fim dos 40 dias, qual é que vai ser uma... Ou melhor, não é bem no fim dos 40 dias. Mas, qual é que vai ser uma das maiores manifestações para vocês. Que estão a seguir isto e que vão continuar, pelo menos até aos 40 dias. Se não for ainda mais além. Qual é que vai ser para vós, que estão a fazer este plano. Prosperidade. Qual é que vai ser, assim, uma manifestação e materialização na vossa vida. Qual é que vai ser uma das maiores. Ok? Portanto, escolham A, B ou C. Escolham A, B ou C. Ok? A, B ou C. Então, vamos ver aqui. Isto é o A. A e B. Agora, antes de vocês escolham A, B ou C. Qual é que vai ser uma das maiores manifestações e materializações na vossa vida. Já escolheram? Então, quem escolheu A, B ou C. Temos aqui o Rei de Paus. Eu diria que é muita confiança. Autoconfiança. É muita criatividade. Também. Liderança. Talvez um posto de liderança. O Rei de Paus simboliza... Eu vou dizer um homem. No fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40 anos de idade, de um signo de fogo. Leão. Sagittário ou Carneiro. Para mim, isto é definitivamente leão. Porque há aqui dois leões. Portanto, aqueles que escolheram a parte, a carta A, podem manifestar um homem deste género na vossa vida. Uma pessoa criativa. Uma pessoa apaixonadíssima. Pelo que faz. Ou uma pessoa muito apaixonada por si. Uma relação de amor e paixão na sua vida, por exemplo. Pode ser isso. Uma pessoa que é criativa, carismática, popular. Toda a gente gosta de estar ao pé desta pessoa. Um líder natural. Uma pessoa com grande confiança nas suas próprias capacidades. Uma pessoa muito fogosa. Uma pessoa que tem um tom de pele mais escuro. Pode manifestar alguém, se você for solteiro ou solteiro, pode manifestar assim, uma paixão intensa com esta pessoa, que é verdadeira, que é para ficar, que é para continuar. Porque é um rei. Não é um cavaleiro. É um rei. Se você já está casada ou casado, então pode ser que esta carta o represente ou a represente a si. Você pode conquistar um papel de liderança. Pode conquistar também muita grande autoconfiança nas suas próprias capacidades, em termos de liderança, também em termos criativos. Ou há algo que pode acontecer, como eu já disse em outros vídeos, na vida do seu esposo, por exemplo. Do seu irmão. Mas diz primeiro, é esposo. Portanto, pode ser que o seu esposo seja promovido. E essa pode ser uma das maiores manifestações, ou a maior manifestação, se você seguir o plano todo. Portanto, pode ser que na sua vida não aconteça assim, tipo nada, mas o seu esposo é o promovido. Ou o seu esposo tem assim... Sim, ele atinge algum papel de liderança. Se não for esposo, é marido, parceiro, por aí fora. Quem escolheu o B? Para as pessoas que escolheram o B, qual é que vai ser a si a maior... Uma das maiores manifestações e materializações? Ok? Se, uma vez que perseguiram este plano e vão continuar este plano. Então a carta que... Ui! Ok. Não. Dá-lhe de entrar em pânico. Ok, lindos? Um arcano maior é a morte. Calma! Ninguém vai morrer. É uma grande transformação interior. É a sua vida vai mudar por completo. Vai haver um antes e um depois. Eu vou dizer... É uma... Esta ave aqui é a Fénix. É aquela que renasce das cinzas. Ok? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver no livrinho. Onde é que está isto? Onde é que está o raio da... Ok. Pois, representa uma grande transformação na sua vida. Capacidade de abandonar aquilo que já não funciona. Uma renovação e um renascimento. Ok? Aqueles que escolheram o B. Portanto, há aqui vários símbolos. Há o símbolo da Fénix. Que é este... Que é aquele passarinho. Que representa o renascimento das suas próprias cinzas. Uma pessoa que renasce das suas próprias cinzas. Uma nova visão. Pois, isto é... É uma grande transformação na sua vida. E você pode ter alguma coisa. Esta carta está conectada com o símbolo de escorpião. Com o signo de escorpião. Pode ter algo... Você pode ter algo em escorpião na sua vida. Ou pode também, possivelmente, atrair um escorpião para a sua vida. Por exemplo. Mas é uma grande transformação na sua vida. Para aqueles que escolheram o C. Ah, é tão bonito! Tem um as de copas. Pode haver aqui um novo amor que entra na sua vida. Pode haver aqui um bebezinho que entra na sua vida. Pode haver aqui algo novo. Que você começa, por exemplo, em termos criativos. Pode haver aqui um grande... Renascimento criativo. Você, se calhar, pode começar a pintar. A tirar fotografias. Mas há algo criativo que nasce, de repente. E você não sabe muito bem como é que isto aconteceu. Eu lembro que no livro da abundância. Que eu já estou a tirar este plano. Havia lá vários testemunhos. E um dos testemunhos de uma pessoa que escreveu a dizer o que é que aconteceu na vida. Disse que, na vida dela em particular, uma série de coisas. Mas ela própria começou, recomeçou a pintar. Portanto, também pode ser algo criativo. Você pode descobrir que tem algum género de talento artístico. E essa pode ser uma das grandes manifestações na sua vida. Eu disse pintar. Pode ser tirar fotografias. Pode ser esculpir. Pode ser escrever. Escrever poesia, por exemplo. Outra forma de ler esta carta é... Pode ser você. Se não tem ninguém. Pode haver aqui um grande amor que aconteça na sua vida. Pode ser um bebezinho. Porque eu associo esta carta ao nascimento de um bebé. Pode haver aqui o nascimento de um bebé. Pode ser também... O que é que pode ser? Uma ligação muito mais intensa com o divino. Esta é a pomba da paz. Acho que esta é a pomba. Simuliza o Espírito Santo, se não me engano. Fazer uma direção direta com o divino. Pode ser essa uma das grandes... O renascimento da sua fé. Por exemplo, se você perdeu a fé. Ou se a sua fé não era assim muito intensa. Ou se nunca pensou nisso. Pode haver aqui uma explosão, nesse sentido, entre aspas, da sua fé. Amor, fé ou algo que você comece. Mesmo em termos profissionais. Pode haver aqui uma oferta. Até em termos profissionais. De algo que a vai... Ou que o vai satisfazer completamente em termos emocionais. Pode ser um género de trabalho que o vai satisfazer. Ou a vai satisfazer emocionalmente. Completamente. Totalmente. É o tipo de trabalho que você acorda. Ai, estou tão contente. Estou tão feliz por ter isto. Por poder ir para o meu trabalho. Nem toda a gente pode dizer isso, ok? Portanto, há aqui várias formas desta carta se poder manifestar na sua vida. Portanto, é só coisas boas, pá. Só coisas boas. Continuem. Continuem com a... Com esta... Com este nosso plano. 40 dias. Como eu já disse noutras cartas, noutros vídeos. Se você está a ver isto, é porque eu já fiz este plano. É porque eu já fiz isto de princípio ao fim, ok? Eu não vou colocar isto antes de ter feito. Portanto, espero que tenham um ótimo dia. Continuem. E... Vão meditar.